Conversas de Elevador Episódio de hoje, quanta gentileza Eu sempre fui um cara muito bem educado, não exatamente pelos meus pais, até mesmo porque minha mãe foi mãe e pai até pelo menos os meus 16 anos. Meus avós deram uma boa força e a geração deles era uma geração muito mais gentil, mais solidária e menos egoísta que a nossa. E eu nunca imaginei que a gentileza pudesse me trazer problemas. Vou ter que voltar um pouco. Obrigado. 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 Muito obrigado. Obrigado. Isso é muito gentil. É muito difícil. encontrar alguém assim tão prestativo como você. Obrigado, viu? Muito bom. Agora vem você e eu falei sem você. Agora sim. Poxa, mas que menino mais educado. Obrigado. Difícil a gente achar alguém assim. Só da sua idade. É, né? Porque os da minha idade já, olha, são os cavalos. É mesmo? É. Eu quase nunca te vejo por aqui. É. Ai, é tão difícil a gente encontrar um cavalheiro. Nossa, tá bonito. E elegante, né? Olha só essa camisa que linda. E esse cheirinho? Esse cheirinho é seu, não é? O cheirinho eu acho que é do elevador. Não, não, não. Acho que é seu sim. O meu, não. Deixa só um pouquinho. O que é isso? Como é que faz minha senhora? Tô viva já há três anos. Eu tô tão carente. A mim que você podia fazer uma carenidade com uma pobre senhorinha, né? A senhora tá me deixando sem graça. Uma mulher enterra o marido, mas enterra as partes. Não quero ser burro com a senhora, não quero ser grosso. É só um beijinho. Um beijinho? Só um beijinho. Não vai tirar pedaço. Uma coisa é ser gentil, não tira um pedaço. Vixe. Só um beijinho. Só um beijinho que eu quero. Não, por favor. Só um beijinho. Não, por favor. Mamãe? Oi, filho. O que é isso? Nada. O que ele tá pegando? Nada. Vem, dona Rosa, me dá só aí que ele tá branco. Oi, Digá. Beleza, Cléo? Beleza o quê, Digá? Não sei. Você tá louco, meu? O que é que tá pegando, cara? Não tô pegando nada, cara. Pô, é minha mãe, cara. Se liga, cara. O que é isso? É minha mãe, meu? Eu não fiz nada com sua mãe, Cléo. Não tô viajando, não tô viajando. Ela tá pegando, cara. Não tô pegando sua mãe, Cléo. Não tô pegando sua... Cara... Pô, meu. Você liga, cara. É minha mãe, meu. Respeita as pessoas mais velhas, cara. Eu respeito as pessoas mais velhas. Pô, cara. Se liga, mano. Eu respeito. Eu só não meto a mão na sua cara porque mamãe me educou. Tchau. 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 Tchau.